Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu decidi trazer um conteúdo um pouquinho diferente aqui para o canal a respeito de onde eu adquiro os meus materiais, onde eu compro os meus materiais, né? Quem me segue aí há mais um tempo sabe que eu gosto de ir lá no Braz, em São Paulo, para poder repor o meu estoque, buscar meu material e sempre tem alguém me pedindo os contatos desses lugares, dessas lojas que eu costumo visitar lá. Mas como eu vou pessoalmente, eu costumo ir pessoalmente, eu não costumo pegar, eu não costumo lembrar de pegar o contato deles, né? Pois bem, né? Eu precisei no início desse mês repor algumas coisinhas, eu precisei ir lá no início de dezembro agora e me lembrei que vocês me pedem os contatos e decidi fazer esse vídeo, né? Vou tentar fazer ele bem rapidinho para mostrar as lojas que eu visitei dessa vez. Foi pouca coisa e estava chovendo demais lá no dia, então não deu para fazer muito conteúdo, porque estava chovendo, choveu o dia todo, né? Fim de ano é sempre assim, mas eu trouxe um pouquinho de coisa aí, vou passar o contato para vocês das lojas que eu visitei. Eu visitei loja de chinelo, eu visitei loja de pérolas e de pedrarias também. Como é o meu primeiro vídeo, eu não tinha muita noção de como fazer, o que filmar, então eu peço que vocês deixem aqui nos comentários para mim sugestões, dicas, o que vocês querem, as dúvidas de vocês, o que vocês querem que eu mostre nos próximos vídeos. Se vocês querem que eu faça mais vídeos assim, porque como eu disse, eu costumo ir sempre lá, eu prefiro comprar pessoalmente os meus materiais. Então se vocês quiserem, sempre que eu for, eu posso mostrar uma loja nova de materiais do nosso interesse, eu posso trazer para vocês um endereço diferente, porque lá geralmente é tudo no mesmo lugar, tudo lá no Brás é meio setorizado, essa região é de roupa de festa, essa região é de lingerie e as lojas que eu costumo visitar é sempre na mesma rua, é a rua Cavalheiro, então ali você vai encontrar aquela na Fonte, a Clartes, Calçados Paraná, a NSG, que agora é Rei dos Chinelos, né, que foi onde eu comprei os meus chinelos dessa vez, eu costumo comprar na Paraná e na NSG, que é a Rei dos Chinelos. O Rei dos Chinelos eu sei que eles enviam, o Paraná até um tempo atrás não enviava, eu não sei se estão enviando, mas o que eu sei que envia é só a Rei dos Chinelos. Eu vou deixar os contatos todos aqui no vídeo, você para e printa a hora que for o contato do teu interesse, que eu vou mostrar todos bem devagarinho no decorrer do vídeo. E como eu disse, eu peço muito que vocês comentem aqui para mim, se vocês gostaram desse tipo de conteúdo, se vocês querem que eu traga mais e fala para mim, deixa sugestões, fala o que vocês acham que faltou aqui e não esquece de curtir o conteúdo, né, curtir o vídeo, compartilha aí nos teus grupos e se inscreve no canal, caso ainda não seja inscrito, né. Eu vou mostrar aqui um pouquinho das coisas que eu trouxe, como eu falei, é pouca coisa dessa vez, porque eu tinha ido um mês atrás e eu só fui repor um pouco de coisa para os pedidos de fim de ano. Eu vou mostrar aqui bem rapidinho para vocês um pouco das coisas que eu trouxe. Ó, eu visitei uma loja de cabedais, lá como eu disse é tudo muito junto, então vocês vão notar no vídeo que são vários box, várias lojinhas de cabedais, todas no mesmo lugar. Eu mostrei alguns contatos delas, mas eu comprei dessa vez em uma só. Aí eu tenho aqui alguns cabedais de feltro, branquinhos, né, que os meus brancos tinham acabado. Eu vi esses cabedais aqui, olha, e achei lindos, 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 olha o acabamento deles, são todos de primeira linha, tá? Lá vocês vão encontrar a primeira linha, segunda linha, cabedal de feltro, fio de seda, é, strass, manta de strass, strass de corrente. Então, fio, né, branco, porque o meu acabou e agora fim de ano é o que dá, é fio branco. É, aqui eu tenho mais cabedais, né, que eu trouxe e eu passei também na minha loja queridinha de pérolas, porque essas, essas dos cabedais, elas costumam ter pérolas também. Só que eu, quando eu vou pegar pérolas em quantidade, em atacado, eu gosto muito de ir na ladeira. Ela já é bem conhecida, vocês devem saber. Pra quem não conhece, eu vou deixar aqui o contato. Eu vou virar aqui a câmera pra mostrar pra vocês. Então, essa aqui é a minha queridinha pras pérolas, quando eu vou comprar em grande quantidade. Na última vez que eu fui lá, é, pra dar valor de atacado, o pedido tinha que ser no mínimo mil reais, tá? É, mas os preços delas, abaixo disso, pra pedido que não dá mil reais, também é muito bom. Mas, compensa bastante você se organizar e fazer o seu pedido de mil reais, que o desconto é bem tentador. Eu costumo ir, pessoalmente, né, nessa primeira aqui, na do bucolismo, que é a maior, ela é muito, muito grande, a gente fica perdido dentro da loja. Mas, dessa última vez que eu fui, eu fui na 25 de Barnes comprar umas outras coisinhas e acabei indo na da ladeira da Constituição, que, se não me engano, é a primeira delas, é a matriz delas. Então, essa aqui é a minha queridinha pra comprar pérolas, tá? Muita quantidade em pérolas, miçangas, é, muita coisa, pessoal. Convém muito você visitar o site, visitar o Instagram, pra vocês conhecerem, caso você ainda não conheça, né? Então, vamos continuar e eu vou mostrar outros contatos pra vocês. Gente, pra vocês terem uma ideia da quantidade de pérola que tem na ladeira, eu vou trazer pra você, vou mostrar aqui o que eu trouxe dessa vez. Só pra vocês terem uma ideia, as minhas pérolas, olha, essas pérolas, a maioria, a grande maioria, ó, aqui embaixo também, eu tenho um armário cheio de pérolas, a grande maioria é de lá. Pouca coisa não é. Dessa vez eu trouxe, ó, essa aqui, que o pessoal gosta muito e me pergunta muito de onde é, a número 3, dourada, é tipo um ouro velho, tá vendo? É um dourado muito bonito. A maioria dos meus trabalhos com pérola 3 é com ela, é da ladeira, ó, muitos tons de dourado, dourado mais escuro, dourado mais claro. Então, a quantidade de pérola lá, de tamanho, cor, textura, é imensa. Vocês vão ficar, assim, extasiados de visitar o site ou visitar a loja lá. Então, é bem válido você conhecer lá e é uma loja de confiança, né, conhecida e bem renomada na área. Então, começando aqui, né, minha viagem de compras pro Brás, o ônibus sai da minha cidade por volta de 8 horas da noite, na véspera do dia de compras. Como vocês podem ver, tava chovendo bastante. A gente vai chegar lá por volta de 1h30, 2h da manhã. A minha primeira passada foi na Rua Cavalheiros, como eu falei pra vocês. Essa é a NSG, a Rei dos Chinelos, foi onde eu comprei os chinelos dessa vez que eu fui. A entrada da loja tem várias opções de calçados, mas o foco deles é a Havaiana, olha pra você ver. Todas essas aí são Havaianas Top. Você pode ver aí a grande quantidade de tamanho, variedade de cores que ele tem, sem contar vários stands de promoção, de outros modelos. Então, a variedade é muito grande, é uma loja muito boa de se comprar. E eles fazem envio, né, como eu disse pra vocês. Então, tá lá o contato deles no início do vídeo e no final do vídeo a gente vai colocar também. Segue aqui o contato dessa loja que eu fiz a compra. Seguindo aqui do outro lado da rua, tem as lojinhas dos cabedais. Como eu disse, são vários boxes de lojinhas no mesmo lugar. Eu comprei nessa bem de frente aí, que eu tô mostrando agora. Mas você pode notar que pros lados aí, ó, são várias todas juntas. E é sempre assim, ó, muito material, a variedade de cabedais banhados, cabedais similares, cabedais de feltro. Muita coisa pra você escolher. E essa que eu comprei, eles fazem envio e eu creio que todas essas aí devem fazer também. Eu já já vou deixar o contato dela pra vocês e de algumas outras que eu peguei o cartãozinho. Esse é o contato dessa que eu comprei dessa vez. Aqueles cabedais que eu mostrei no início do vídeo. E vou mostrar pra vocês o contato das outras também. Aqui seguindo pelo corredor. Vocês podem notar que é uma do lado da outra mesmo, como eu tinha falado. E fica tudo assim, muita amostra. A gente vai vendo e vai ficando louco de ver, né? E eu gosto sempre de ir, porque normalmente é tudo meio tabelado. Mas sempre tem uma banquinha de promoção, uma cestinha de promoção. E o que difere de uma pra outra é justamente isso. O que tem de promoção em uma, às vezes, não tem na outra. É por isso que eu gosto de ir presencialmente fazer as minhas compras lá. Aqui eu tô saindo no final do corredor, ó. Esse aí é Milton Kortz, né? Ele também é bem conhecido no meio. Tem várias opções. Mas é sempre, como eu falei, sempre mais ou menos o mesmo material. E aqui a gente já tá indo embora. Vocês podem ver que choveu bastante. Tanto na ida quanto lá. E tanto na volta também. Esse é o contato do Milton. Essa última aí que eu mostrei pra vocês. Esse é o do Rei dos Chinelos, a NSG. Que foi onde eu comprei os meus chinelos. Esse é um dos box das lojinhas de cabedais lá. Eu não comprei dessa vez, mas é naquele lugar. Esse é o meu contato, né? Segue a gente no Facebook. Segue no Instagram também. Deixa aí seu comentário do que você achou. Se você quer mais conteúdos como esse. E até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau!